Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies. E nós vamos conversar agora com o supervisor do escritório do Dies em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Adolco. Vitor, o governo anunciou a prorrogação do programa de auxílio emergencial por mais dois meses, mas ainda existem 8 milhões de pessoas na fila à espera do resultado de uma análise para receber o benefício. Isso porque já se passaram 80 dias do início do programa e também existem mais 2 milhões de pessoas que esperam por uma reanálise. Como é que você vê essa prorrogação e também a situação de muita gente que precisa do auxílio emergencial, mas que ainda não teve a sua análise concluída, Vitor? Então, Adolco, o anúncio da prorrogação, ele é positivo, né? Porque anunciaram que vão pagar mais duas parcelas do auxílio emergencial, mas é insuficiente, né? A reivindicação das centrais sindicais, dos movimentos sociais, dos partidos de oposição é que o auxílio emergencial fosse prorrogado por mais seis meses, né? Então, a gente espera que o Congresso Nacional ainda estenda, prorrogue esse auxílio por um período maior, né? E nós temos esse problema que você mencionou, que hoje são praticamente 10 milhões de pessoas ainda sem resposta aos pedidos de concessão do auxílio, né? Então, tem 8 milhões que estão ainda em análise, né? E 2 milhões dependendo de uma reanálise. E um ponto importante também é que o governo, ao prorrogar, disse que só iria prorrogar para quem já estivesse recebendo o auxílio, né? E no decreto colocou só para quem já estivesse cadastrado até o dia de ontem, né? Então, isso cria uma insegurança, porque muita gente que já se cadastrou ainda não teve essa resposta, né? E... Então, é preocupante, né? Que pessoas vulneráveis que estejam precisando do auxílio acabem sem recebê-lo por esses problemas de implementação, de execução, de operação do programa. E ver alguns dados, né? Por exemplo, da PNAD COVID, que é uma pesquisa dedicada a acompanhar justamente os impactos da pandemia no mercado de trabalho brasileiro. E tivemos aí essa semana, por exemplo, a manifestação, né? A manifestação, a greve dos entregadores de aplicativos. E tem um dado dessa PNAD aqui, Vitor, que diz que o auxílio é praticamente metade dos 917.600 motoboys entregadores do país vivem em lares beneficiados pelo auxílio emergencial. Então, a gente tem ainda muita gente, né? A gente tem um contexto de lares em que tem trabalhadores que estão sendo explorados, que não conseguem, às vezes, nem sequer um vínculo empregatício ou um subsídio, de fato, para conseguir sustentar a sua família e não recebe auxílio emergencial. O que é uma contradição, né, Vitor? Porque o auxílio é emergencial. Como é que uma emergência pode demorar 90, 100, 4 meses, 100 dias, 4 meses para ser ali ratificada, hein, Vitor? É, isso é um grande problema, né? A gente viu desde o início da implementação, da execução do programa, né? O governo se planejou para atender um número muito inferior de pessoas, né? Então, inicialmente falava em 24, 25 milhões de beneficiários e a gente viu que a procura, a demanda pelo programa foi muitas vezes maior, né? Então, nós tivemos 107 milhões de pessoas cadastradas, né? Então, já são 107 milhões de cadastros analisados e quase 65 milhões de pessoas beneficiadas pelo programa, né? Então, é um programa de uma escala muito grande, né? A implementação e a execução ficou toda concentrada na Caixa Econômica Federal. E aí, eu acho importante a gente, apesar dos problemas iniciais, né, de aglomeração nas agências bancárias, os trabalhadores da Caixa Econômica Federal desenterraram o papel aí importantíssimo, né? De conseguir dar resposta a um programa dessa escala, atendendo a população e mostrando a importância de se ter um banco público, né? Nessas horas de crise, em especial nessa crise aqui, que é uma crise sanitária, né? De saúde pública, da pandemia. E, o Glauco, tem um outro ponto que você colocou aí. O programa é emergencial, deveria ser atendido emergencialmente, né? E o governo anunciou agora a prorrogação para mais duas parcelas, mas ele está sinalizando que vai pagar essas parcelas de forma diluída, né? Então, ele está já indicando um atraso, vai concluir o pagamento da terceira parcela só em setembro, e essas outras duas ele vai diluir ao longo dos meses seguintes, de modo que passe a sensação que o benefício vai ser pago até dezembro, né? Então, essa é uma outra crítica que a gente está fazendo, porque isso força as pessoas a irem mais vezes às agências bancárias, né? E isso pode causar mais aglomerações e mais problemas na operacionalização, na execução do programa, né? E quando você menciona, né, a importância da gente ter um banco público para administrar justamente esse tipo de ação, também é o caso da gente ressaltar, né, Vitor, o papel da Dataprev, porque a Dataprev, na fila de privatização, sofrendo um processo de desmonte, que inclusive os próprios funcionários vinham denunciando, e é ela justamente responsável pela organização dos dados dos usuários, isso quer dizer, é um... isso demonstra, na verdade, a importância dos instrumentos do Estado numa crise como essa. Perfeito, né? Porque que instituição, que empresa privada faria um trabalho nessa escala, né, nesse momento de pandemia, né? Então, a gente vê o... apesar do governo recorrentemente desvalorizar e até humilhar os servidores públicos, os trabalhadores das empresas públicas, nesses momentos de crise a gente percebe que eles são essenciais, né? E eu queria mencionar um outro dado, Glauco, porque a prorrogação do auxílio, e a gente espera que vá até o fim do ano, mas com mais seis parcelas adicionais, né, e mantido no valor dos 600 reais, ela, além de ser fundamental para a subsistência, né, das pessoas, para que elas possam sobreviver, né, garantir a vida, o consumo básico, né, de alimentos, produtos de higiene pessoal, de empresa, enfim, a subsistência, ela é muito importante para manter a demanda agregada da economia, né? Então, esse dinheiro que é pago para famílias em situação de pobreza, né, de vulnerabilidade, ele volta para a economia, né? Então, tem um estudo do IPEA que mostra que a tributação sobre as famílias com rendimentos de até dois salários mínimos, ela é de 53,9%. Então, a gente sabe que a gente tem uma estrutura tributária no Brasil que ela é regressiva, né, então, proporcionalmente, quem ganha menos paga mais imposto do que quem ganha mais, porque é muito tributário sobre o consumo, e aí a gente vê que esse dinheiro que está sendo pago no auxílio emergencial, praticamente 54% dele volta, voltam para os cofres públicos na forma de tributos, né? Então, além de garantir a vida, manter a demanda agregada da economia, o dinamismo econômico, esse dinheiro também retorna para o Estado em forma de tributos, né, impostos, contribuições e taxas. Então, é muito importante que ele seja prorrogado por mais seis meses, para que seja pago até dezembro. Tá certo, Vitor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, e até a próxima. Até a próxima, João. Conversamos aqui com o supervisor do escritório do Dies em São Paulo, Vitor Pagani. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.